Olá, amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal com uma receita incrível. Pessoal, aí na sua casa tem aquelas sobrinhas de farinha, aí fica tudo no, às vezes no pacotinho, ou então no fundo do pote. Pessoal, vamos aproveitar os restinhos de farinha. Ó, vou mostrar pra você como eu vou fazer um bolo sensacional usando aquelas sobrinhas. E aí, ficou curioso? Ficou curiosa? Então, vem, 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 vem comigo! E é sem glúten, sem leite, sem lactose. Um arraso! Vamos ao preparo da nossa receita. Em primeiro lugar, coloque seu forno pra pré-aquecer em 180 a 200 graus. Aí, aqui, pessoal, peguei uma forma, ó, essa com orifício ao meio. Essa forma, ela mede 20 centímetros de diâmetro por 9 de profundidade. Eu untei com... Eu passei uma... Ou você pode usar um óleo vegetal, ou uma... A manteiga de coco, e polvilhei o flocão de milho. Mas pode ser também a farinha de arroz. Ou outra que você tiver, né? Aí, pessoal, esse bolo é um bolo de liquidificador. Aí, aqui, eu vou colocar... Três ovos inteiros. Se você tiver intolerância a ovos, pode usar o gel de chia ou linhaça. Vou adicionar 200 ml de leite vegetal. Eu tô usando o de coco, mas pode ser qualquer outro leite da sua preferência. Aqui tem 200 ml. Mais 125 ml de óleo de coco, ou qualquer outro óleo da sua preferência. 125 ml. Aí, vou bater... Até misturar. Um minutinho. E vamos lá. Já bati. Aí, agora, eu vou adicionar o mix de farinha caseiro. Pessoal, hoje eu peguei um pouquinho de cada... Sabe aqueles restinhos de farinha? Um pouquinho de cada um, tá? Então, aqui, ó, tenho 250 ml de farinha de milho flocada, tá? Ela, a... Apesar de em gramas, é 120 gramas de farinha de milho flocada. Mas, se você tiver o fubá, pode ser também. Aí, agora, eu vou colocar... Aqui, ó, eu tinha uma sobrinha de farinha de aveia sem glúten. A farinha de aveia, eu usei meia xícara. 125 ml de farinha de aveia sem glúten. Que equivale a 48 gramas. A receita, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Ó, aí eu tinha também uma sobrinha de farinha de arroz. Farinha de arroz tem 125 ml de farinha de arroz. Aí, em gramas, deu 73 gramas. O açúcar, pessoal, como eu quero colocar também a goiabada nesse bolo, então, eu não vou colocar muito açúcar, não, tá? Então, aqui, de açúcar, foram 125 ml de açúcar demerara, equivalente a 124 gramas. E, vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Só que o sal, eu não pesei, ó. É um tiquinho, só pra realçar o sabor. Aí, hoje, eu arrumei uma balança aqui. Como o pessoal tá pedindo as medidas em gramas, então, eu vou começar a pesar, pelo menos, as farinhas, né? Que já facilita pra vocês. E, aí, eu vou bater por uns dois minutos. Ó, pessoal, agora eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento químico sem glúten. E, aí, eu vou mexer com uma espátula. Mexa bem, pra ir toda a massa. Se quiser, também, ter batido junto ali, poderia, tá? Sem problemas. Ó, misturei bem. E, aí, quem não quiser colocar a goiabada, aí, você prova aqui a massa, vê se tá o doce do jeito que você gosta. Se você não quiser, é, achar que tá faltando, né, o açúcar, aí, você pode colocar um pouquinho mais. Aí, bate de novo, aí, no liquidificador. E, pra quem quiser fazer com adoçante, pode fazer também, né? Aí, ó, como a massa, ela ficou, assim, uma massinha mais molinha, eu não vou colocar a goiabada agora. Vou colocar depois. Aí, eu mostrei pra vocês, tá? E, agora, partir o forno pré-aquecido. Simbora! Ó, pessoal, aqui eu coloquei 100 gramas de goiabada. Eu tô usando aquela predileta, sem glúten. E, ela também é sem açúcar. Vou aqui mostrar pra vocês, ó. Mas, pode ser a marca aí da sua preferência, tá bom? Ó, zero açúcar. E, tá falando também que ela é sem glúten. Ó, coloquei. E, 100 gramas de goiabada, mas, coloquei uns 50 ml de água. Se precisar mais de água, eu coloco mais. E, lá na descrição, eu vou deixar a medida certinha. E, aí, deixa aí fervendo até ela começar a derreter, tá bom? Ó, pessoal, coloquei 100 ml de água. Tive que colocar mais 50, né? Ó, o total 100 ml. E, aí, ó, vai mexendo, e vai mexendo, vai. E, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Ó, se quiser deixar com uns pedacinhos, pode deixar. Ou, se quiser derreter completamente, aí fica ao seu gosto. Vamos lá. E, mexe, 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 mexe. E, vou mexendo, vai mexendo. Mexe, mexe, mexe. E, para tudo, amizade linda, olha, o nosso bolo assou em 40 minutos. Ó, como ficou bonitão. Quando eu retirei da forma, pessoal, que cheiro de milho. Ó, e agora, ó, você pode servir ele sem a cobertura ou com a cobertura. E, aí, tô sofrendo aí, ó, vendo essa delícia. Ó, eu deixei assim, ó, dissolver um pouco e deixei uns pedacinhos. Ó, adoro uma coisa rústica. Ó, olha lá, ó. Viram só? Ó, vou até tirar uma foto, hein? Tá vendo, pessoal? Quem diria, hein, que com aquelas sobrinhas você consegue fazer um bolo de capa de revista, hein? Ó, a fumacinha tá saindo aí, ó. Vou cortar ele ainda quente só pra vocês verem. E, aí, já passou um cafezinho? Faz o cafezinho aí que eu vou chegar aí, viu? Um dia eu chego. Ó, olha lá, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, a fumacinha, ó. Só tá esperando o café. Vou colocar aqui. Ó. Ó, vou demonstrar pra vocês, ó. Como que ele tá, ó. Ó, ele ficou fofo. Façam a receita aí, depois você volte aí e diga pra mim como que ficou o seu bolo, tá bom? Deixa eu ver. Hum! Olha. Ficou muito bom, viu? Pode fazer sossegado, sossegada, que, ó, você vai arrasar. Tá, tá, tá. Tá delícia, tá gostoso. Olha, super recomendo. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um grande beijo no seu coração. Bye! Até o próximo! Ó, que delícia, delícia, delícia!